Olá, tudo bem com você? Bom, espero que sim. Neste vídeo, meus amigos, minhas amigas, sobretudo torcedores e torcedoras do São Paulo, vamos falar sobre o João Rojas, que é este jogador equatoriano que está no São Paulo e que está com problema para renovar o seu contrato com o trícola do Murumbi. Há um embrólio estabelecido entre o atleta João Rojas e a direção do São Paulo neste momento. O staff do jogador apareceu, deu uma declaração, dando a entender que o problema não é financeiro, que a renovação só não aconteceu por outra questão, que não é a questão financeira. Só que se esqueceu de dizer qual é o problema, qual é a questão, por que o Rojas ainda não renovou com o São Paulo se o problema não é financeiro. Há um problema no São Paulo? Ele vive algum tipo de problema no São Paulo? Qual é? Aparentemente estamos falando de um clube, hoje, que tem dirigentes muito sérios, que está no outro patamar em relação, inclusive, ao que estava na gestão anterior. São Paulo conseguiu evoluir demais, São Paulo tem gente séria trabalhando hoje, não somente o presidente, mas também o pessoal do futebol. O Muricy está fazendo um trabalho muito interessante no São Paulo. O Muricy é aquele tipo de dirigente que traz o melhor do torcedor para a gestão do futebol. Então, o São Paulo hoje é um time muito responsável, é um clube muito responsável e tem também uma equipe muito interessante e tem um pessoal em torno do futebol que tem um entendimento do que é o jogador, quais são os principais problemas do jogador e que não vai perseguir jogador nenhum, que não vai dificultar a vida de jogador nenhum. Esta não é a pegada da direção atual do São Paulo, sobretudo no pessoal ligado ao futebol. Então, Rojas, qual é o problema? Qual é o problema? O problema é que você quer sair para jogar num outro clube do futebol sul-americano, que vai te dar mais projeção? Me diga qual. Porque o São Paulo é um desses gigantes sul-americanos que pode dar projeção para qualquer clube, para qualquer jogador no caso, inclusive para você. Você quer ir, por exemplo, para o River, quer ir para o Boca, quer ir para um outro clube da América do Sul? Depende se vai ser reserva nesse clube, certamente seria reserva no Boca, certamente seria reserva no River, assim como você hoje é reserva no São Paulo. E se você ganha mesmo R$ 180 mil, não dá para você querer ganhar R$ 400 mil, R$ 380, R$ 370, R$ 400 mil, não dá. Não dá por quê? Porque um reserva não pode ganhar no São Paulo R$ 400 mil, gente. Não tem cabimento. Aliás, isto vale também para o Hernanes. O Hernanes é um jogador importante, é um ídolo do São Paulo, mas é aquele tipo de atleta que a direção do clube precisa pensá-lo como um futuro dirigente, num futuro breve, e já trabalhar a transição dele para que ele vire sim esse bom dirigente do clube no futuro. Porque dentro de campo, a carreira futebolística do Hernanes, a gente percebe, já acabou. Ele já não consegue mais apresentar nenhum tipo de competitividade no seu jogo. Ele não consegue mais. Ele tenta, mas não consegue. Então, é claro que o torcedor do São Paulo gosta muito do Hernanes, mas precisa pensar e precisa considerar também que não dá para ele receber o salário que ele recebe muito alto no clube. Isso não é profissional. Então, a questão é a seguinte, não dá para pagar um salário muito alto assim para uma reserva. E o Rojas, hoje, ele é um bom reserva do São Paulo. Não é titular, é um bom reserva do São Paulo. E certamente é um bom jogador. É um jogador realmente muito interessante, mas que não merece neste momento, na minha opinião, pelo que joga, não é jogador para 400 mil reais. Aliás, muitos jogadores no Brasil não são jogadores para ganhar 400 mil reais. Não são jogadores para ganhar 350, 300 mil reais. Tem muito jogador aí que é jogador para 100 mil, para 50 mil, e não para 300, para 400. A questão chega a ser um pouco cínico, se de fato é mesmo isso. Se de fato é mesmo essa questão de passar de 180 para 360, 370, 380, 400 mil reais, se for mais ou menos por aí, a gente, inclusive, pode identificar um cinismo permeando as ações do jogador e do seu staff. E é muito bom a gente deixar claro aqui, principalmente do jogador, porque staff faz aquilo que o jogador está pensando, exceto quando esse jogador tem 15 anos, 16 anos, 18 anos. Aí tudo bem, a gente pode entender que o seu representante pode estar pisando na bola, mas quando a gente está falando de um cara que tem mais de 30 anos de idade, ele não é uma criança. E o seu staff apenas reproduz aquilo que ele, João Rojas, está pensando. Ele seria o maior agradecido? Eu acho que sim. Sinceramente, eu acho que sim. Essa questão não entra em campo. A gente está falando de futebol profissional. O cara tem o direito de exigir a valorização dele. Tem o direito de exigir um salário que esteja de acordo com a valorização que ele possui. Aquilo que ele está entregando para a equipe. Mas e aquilo que ele não entregou durante dois anos? E aquilo que ele não conseguiu jogar durante um tempo? Eu me lembro do Pedrinho, que nos últimos anos de carreira, ele chega para o dirigente do clube onde ele estava, ele quer devolver o salário, porque ele não estava contribuindo, não conseguia jogar. Ele queria devolver o salário. O João Rojas é um jogador que, quando ele saiu na enfermaria e quando esteve lá, sempre recebeu. Isso não é pouco no futebol brasileiro, gente. Isso não é pouco, porque muitos dirigentes não pagariam para ele todo mês o salário assim como deveria realmente pagar. Então, ele deveria, neste momento, até expressar um certo agradecimento ao São Paulo. E, nesse caso, sim, pode exigir um aumento de salário. Acho até que esse aumento de salário foi proposto pela direção, pela gestão do São Paulo. Eles são sensíveis, eles sabem que é jogador de futebol. Para mexer, inclusive, com a imagem do jogador, com as emoções do jogador, é necessário, sim, oferecer algo além do que ele ganha. Mas o Rojas pareceu que não se satisfez com isso e queria muito mais. E quando o seu staff fala que o problema não é financeiro, não foi por isso que acertaram, eu diria para vocês que, provavelmente, eles estão mentindo. Eles estão mentindo, porque se não é isso, eles estão dizendo que tem um problema no São Paulo. Eu não acredito nisso, gente. Eu não acredito nisso. Acho que o problema que envolve essa negociação ou não negociação é apenas a ganância do atleta de tentar receber um salário que talvez dê conta, talvez ir até julgando que talvez não vai conseguir durante muito tempo jogar futebol. Talvez ele entenda que a sua carreira não vai demorar muito. Vai ser uma carreira de mais três, quatro anos de vida útil. Então, em função disso, talvez ele queira um salário, o dobro de salário, um salário muito alto. O problema é que ele não merece. Ele não merece um salário desse. Ele não merece, porque o que ele joga, o que ele entrega, não é para 400 mil reais. Aquilo que ele entrega não é para 360, 380 mil reais. É para menos. 180 está de bom tamanho e acho que já está muito de bom tamanho mesmo. Até em função de não ter entregue nada para o clube durante dois anos. Ele deveria, sim, expressar um certo agradecimento ao São Paulo e facilitar a inovação. Se ela não aconteceu até agora é por causa dele, João Rojas. É porque ele, sim, quer ganhar muito mais do que o São Paulo ofereceu. E se o problema não é financeiro, que o staff esclareça qual é o problema. Acho que o São Paulo está certo nessa. Tem que bater o pé mesmo. Não vamos renovar com você. Até porque, João Rojas, o São Paulo é muito mais importante para você do que você é para o São Paulo. Você é apenas um jogador para o São Paulo, meu caro. João Rojas tem muitos espalhados pela América do Sul, pela América Latina. Alguns João Rojas a gente encontra aqui no Brasil. Existem alguns também que são desconhecidos. Dá para encontrar alguns. Você foi encontrado e você era desconhecido. Ninguém te conhecia. Você veio para o Brasil, veio para o São Paulo e hoje tem um outro clube aí que pode estar te especulando. É porque você jogou no São Paulo, meu caro. Então você tem muito a agradecer ao São Paulo. Entende? Porque como você, como eu disse, tem muitos por aí. Tem muitos João Rojas conhecidos, diga-se de passagem, assim como muitos outros que são desconhecidos. Você é mais um só na vida do São Paulo. Você não é um jogador que é mais importante para o clube do que o contrário. O clube é muito mais importante para você. O clube, na verdade, ele resgata você do anonimato. O São Paulo te resgata do anonimato, te dá uma boa condição, financeira inclusive. O São Paulo não te deixa na mão quando você não conseguir entregar nada para o São Paulo. Entende? Então nesse momento você deveria sim ser um pouco mais grato por tudo que o clube do Morubi fez por você, pela sua carreira, meu caro. E não vem que essa história de que de repente e tal, não era o que eu pensava, era aquilo que falavam os meus representantes e tal. Os seus representantes e o seu staff pensam, expressam aquilo que você pensa, aquilo que você fala. Porque você não é um bebê. Você não é um adolescente, João Rojas. Você é um homem. Você é um homem que sabe muito bem o que está acontecendo. E neste momento você e o seu staff estão sim chantageando a direção do São Paulo para ter uma situação melhor. E o São Paulo não deve entrar nessa. Porque o São Paulo é maior que você. E o São Paulo não deve se submeter às pressões de um jogador que em muitos aspectos é um bom jogador, mas em outros aspectos não passa de um jogador comum.